Quando o Naruto precisa defender as forças aliadas do Madara e do Obito, não existe um esforço significativo para tornar mais verossímil os movimentos de nenhuma das partes. Tudo é mais engessado, e devido principalmente ao enorme número de personagens figurantes em tela, é comum a câmera se concentrar apenas no movimento de um em primeiro plano, com raras exceções de um segundo se movendo no fundo. Apenas para dar essa sensação de que o campo de visão é vivo, e não apenas um cenário estático. Diferente do que acontece quando o Madara é finalmente revivido e tem seu primeiro contato com a aliança Shinobi. A ocasião já demonstra um diferencial na animação, porque é visível um cuidado especial com o personagem para que sua atuação em combate seja condizente com as lendas e o mito em torno dele. Durante boa parte da obra, ouvimos falar sobre como o Uchiha era um ninja lendário, o único que batia de frente com o apelidado Deus dos Shinobis Hashirama. Sua primeira aparição tinha que ser no mínimo impressionante e arrasadora como foi, para mostrar que seu nível de poder, ainda incompleto na ocasião, simplesmente estava em outro patamar, era incomparável, e ilustrar a ameaça que Madara representava por si só. Essa sensação foi alcançada graças aos movimentos fluidos, claros e bem delineados dos personagens em cena, desde o caminhar do Uchiha, que lentamente se transforma em corrida, até a expressão de desespero ou bravura dos figurantes. Quando Madara dá o primeiro golpe e em seguida parte para outros ataques, imediatamente é transmitida a sensação de rapidez e controle absoluto do rumo daquela pequena luta contra um exército, visto que o público consegue entender totalmente o que Madara está fazendo no campo de batalha. Mas como nem tudo é perfeito, a poeira ou o névoa constante, mesmo que faça sentido, está ali para disfarçar a falta de informação em tela e não ter que preencher os espaços de forma específica o tempo inteiro, além de vários personagens e momentos terem sido desenhados sem muita definição, o que é compreensível nessa circunstância, porque o Madara está em constante movimento, mudando de lugar o tempo todo para sempre atacar e desviar. Então as distorções vistas e a falta de detalhamento servem para aumentar a sensação de velocidade, destacar o ritmo da luta e não desperdiçar tempo, porque se empenhar para desenhar figurantes que ganham segundos de tela antes de serem esmagados pelo vilão, não vale a pena. Ainda é difícil aceitar aquelas dezenas de personagens parados em volta do Madara observando um por um apanhar, ao invés de partirem em grande número para cima dele. Contudo, também é compreensível devido ao pânico que eles deviam estar sentindo. Mas seria injusto não destacar a maestria com que o Susanoo foi retratado. Seus movimentos são fluidos, orgânicos até. E na batalha contra os cinco Kages, fica mais nítida ainda essa destreza. Aliás, batalha é essa que não tem do que reclamar. Os traços estão bem decentes. Porém, o que se destaca nessa luta é a certeza de que o Madara está em outro nível. Ainda que os Kages tenham dado mais trabalho do que a Aliança Shinobi, atuando em equipe e executando estratégias até bem elaboradas, eles não eram páreo para o Uchiha. É interessante vê-los em harmonia, cada um entendendo no que era mais útil e combinando seus poderes para aumentarem a eficácia de um golpe. Contudo, em nenhum momento parece que o Madara está levando aquela luta a sério, porque ele não corre o menor perigo de ser derrotado. Pelo contrário, a cada investida dos seus adversários, ele fica mais forte e mais resistente. Curioso é que ele até expressa mais misericórdia com os Kages, os permitindo escolher se queriam que seus cinco clones para cada usassem o Susanoo, do que com a Aliança Shinobi, que teve que enfrentar não um, mas dois, meteoros imensos caindo em sua direção. Quem não teve misericórdia foi o Gai, que realmente deu uma surra no Madara e provavelmente, se fosse o protagonista, teria vencido a batalha. Detalhe que ele não é um Uchiha, ou de qualquer outro clã famoso, não tem uma reserva absurda de chakra, não tem Keike Genkai, não é Chinchuriki e nem era o escolhido da profecia. Apenas tinha o Taijutsu como vantagem. E após fazer o Madara sentir o gosto da morte, Gai foi declarado pelo próprio, merecidamente, o ninja mais forte. Essa luta é bastante significativa, porque, de certo modo, é a versão Shippuden de Gaara vs Rock Lee. No clássico, as batalhas eram contidas, menos grandiosas e com limites mais definidos de habilidade. Na segunda parte do anime, a escala foi aumentando gradativamente, até chegarmos no clímax, onde até a história do mundo shinobi, o sábio dos seis caminhos e a portadora original do chakra estavam envolvidos. Ou seja, os níveis de poder que estavam além da compreensão de ninjas como Iruka e até mesmo Kakashi. Madara não é só a representação do dom natural. Ele é a reencarnação de Indra. Ou seja, é privilegiado com diversos poderes que conquistou ou despertou devido a sua linhagem, origem e ambição. Em menor escala, Gaara é semelhante. Por muito tempo, foi Chinchuriki, o que por si só já era uma enorme vantagem. E sua areia tida como defesa absoluta sempre foi um atributo de extremo benefício e eficácia. Em contrapartida, é bem mais fácil observar as semelhanças entre Gai e Lee, não só pelas roupas e sobrancelhas, mas pela limitação em comum, o uso exclusivo do taijutsu. Contudo, não é só isso. Ambos são os dos poucos capazes de abrir alguns ou todos os oito portões, que lhes concede momentaneamente um aumento absurdo de força e velocidade. No clássico, a luta do Rock Lee simbolizava a suspiração pessoal. Ele queria provar que para ser um ninja completo, bastava determinação e trabalho duro. Até por isso mesmo, não precisava ser extensa ou pomposa. Na simplicidade objetiva dessa batalha, a obra conseguiu estabelecer uma temática que permeia todo o anime, esforço contra talento natural, e consagrar o Lee como um dos ninjas mais promissores de sua geração. Enquanto o Gaara tinha tanta convicção da vitória, que menos prezava seu oponente, através da falta de expressão característica e negligência da batalha. Por outro lado, o Shippuden tinha o mesmo objetivo com o Gai, mostrar que ele tinha valor, visto que o personagem não teve muito espaço durante os principais arcos de Naruto. Mas como essa segunda parte do anime já tinha redefinido os parâmetros do possível e as escalas de poder, uma das formas de mostrar um embate de ideologias e naturezas opostas se materializou na época a luta contra o Madara em sua forma mais poderosa. Ainda que o Naruto seja representado como um personagem que nasceu fraco e precisou se empenhar para alcançar o nível de poder que conquistou, a verdade é que ele esteve cercado de privilégios que facilitaram sua caminhada, como ser filho de pais naturalmente habilidosos e de clãs famosos por suas características, ser treinado por um dos três sanins lendários, ter o Kakashi como sensei, aprender o modo sábio, ter a Kurama dentro de si, e o principal, ser a reencarnação de Ashura. Por isso é tão mais impressionante e satisfatório ver Gaia batendo de frente com o Madara assim como o Lee Kongara, porque o atrativo desses personagens é justamente suas limitações e o fato deles não terem como ignorá-las, restando apenas se tornarem os melhores em sua respectiva e única técnica de combate. Mesmo no exame Chunin, quando não sabíamos metade dos segredos da obra, o Naruto já tinha a vantagem de conseguir fazer jutsus, o que automaticamente o colocava na frente de qualquer um incapaz de realizar essas técnicas ninjas básicas. Tanto no clássico quanto no Shippuden, vimos batalhas de usuários de apenas taijutsu contra indivíduos com habilidades vastas e extraordinárias. A diferença é que Gai estava disposto a morrer em combate para dar uma chance aos outros ninjas de salvarem o mundo shinobi, enquanto Lee não precisava se preocupar com a segurança e futuro da humanidade contra a Gaara, mas ainda assim, estava disposto a também se sacrificar a fim de provar para si mesmo e para os outros que era merecedor de respeito e não precisava de dom natural para ser forte. Desde criança, Kakashi já era considerado um gênio e tinha todo o potencial para se tornar um ninja lendário como o seu pai, o Canino Branco. Porém, receber o Sharingan, ao mesmo tempo em que o ajudou a criar sua temida reputação, também o limitou diretamente, pois como não era um Uchiha, não conseguia desativar o poder de seu olho esquerdo, e por isso, sua reserva de chakra estava quase sempre baixa, mesmo tampando o Sharingan. Sua reação inicial era sempre analisar o cenário, ver o que estava a seu favor, os poderes do inimigo e como podia reagir. Porém, como necessariamente trabalhava com essa limitação, sua atenção tinha que ser redobrada para não ficar esgotado em batalha. No entanto, em sua fatídica batalha contra o óbito, isso não precisava acontecer, porque ele estava disposto a morrer tentando salvar seu amigo ou matá-lo, caso isso fosse necessário. Essa luta em particular, junto com outras duas específicas, é brilhante e se destaca de uma forma singular. Assim como a luta final entre Naruto e Sasuke no Vale do Fim depois de selarem a Kaguya e Naruto e Sasuke contra Momoshiki em Boruto, Kakashi contra Óbito é em grande parte um conflito silencioso, técnico e bem objetivo. A coreografia não é só bem executada e verossímil, como a maneira como eles se mexem é deveras criativa e convincente. Existe uma leveza nos golpes, exibindo como é natural para os ninjas executar tais movimentos, como chutar uma kunai ainda no ar. Mas ao mesmo tempo, é possível sentir o impacto. E nada se repete. Talvez por isso dure consideravelmente pouco. A luta exibe uma variação considerável de etapas, como o início com o Ginjutsu, entrelaçando-se com frases que cada um precisava tirar da garganta, além das imagens deles batalhando enquanto mais novos, completar as sequências do presente, com os golpes funcionando como transições. Essa batalha também é impressionante porque mostra como eles são equiparáveis em combate corpo a corpo, além de raciocinar em rápido em batalha. O Obito usa a mão do seu oponente para fazer os selos de seu jutsu e o engana com uma kunai saindo da fumaça para aplicar um golpe. Kakashi faz um clone de raio para eletrocutar seu adversário e em seguida arremessá-lo para longe. Falando nisso, é possível perceber que alguns momentos do embate entre Kakashi e Obito lembram ligeiramente trechos específicos da luta do Naruto contra Sasuke no Shippuden, como ângulos e até sequência de golpes, além de entrelaçar cenas de uma luta do passado quando eles eram crianças com momentos do presente, onde certos traços continuam similares. Porém, o que podia parecer repetição por preguiça ou praticidade facilmente pode ser entendido como uma forma de prenúncio baseado em semelhança, visto que Obito e Kakashi são praticamente mais uma representação do arquétipo do Naruto e Sasuke, além do Taijutsu ter golpes básicos que todo ninja aprende e reproduz sem muita variação. Logo, quando Sasuke também utiliza as mãos do seu adversário para fazer seu jutsu, aquilo soa familiar, mas não por isso, menos impressionante. Essa luta era sem dúvidas uma das mais aguardadas, principalmente depois da primeira, também no Vale do Fim, pois diferente dessa que marcou o início da jornada de Sasuke por um caminho de escuridão, afinal, com os dois já cansados depois da quarta guerra mundial ninja ter terminado, era a última chance do Naruto salvar seu amigo. Claro que não existia uma chance verdadeira do ninja renegado vencer o protagonista do anime e colocar em prática o seu plano. Porém, naquele momento, ambos já eram os shinobis mais fortes do mundo. Logo, os únicos capazes de derrotarem um ao outro eram apenas eles mesmos, o que cria um certo senso de urgência. Mas o mais memorável dessa batalha, tirando a emoção espontânea e a empolgação inevitável que torna tudo mais grandioso, além dos ângulos de câmera engenhosos que nos dão uma perspectiva maior do embate entre eles, é que ela é bem diferente da primeira luta no Vale do Fim, mas semelhante a esta, aproveita de forma satisfatória as recém-adquiridas habilidades dos oponentes e a maneira como principalmente o Sasuke as mistura, como por exemplo o Shiratensei com a manipulação da Materasu. Assim, vemos uma combinação equilibrada de Taijutsu e Jutsus em primeiro lugar para mais tarde, tanto Naruto quanto Sasuke utilizarem seu poder máximo, lutando em seus gigantes de chakra. Contudo, eles realmente estavam em seu limite. Quando nem os golpes mais fortes de cada um foi suficiente para definir o vencedor, só lhes restavam a força de vontade, porque mal conseguiam ficar de pé. E depois do semelhante Rasenga contra Shidori que já tínhamos visto na primeira luta no Vale do Fim, obviamente diferente em proporção e poder, ambos caem lado a lado sem um de seus respectivos braços. Se antes, o impacto de seus Jutsus mais poderosos na época apenas criou uma esfera de energia, dessa vez, a consequência foi realmente significativa para deixar claro que esta era uma luta de vida ou morte. Por isso, ambos conseguem ver as memórias da infância triste um do outro e de fato, entender como for a crescer sem paz ou tê-los perdido em um massacre sangrento. E quando Sasuke diz que perdeu, não é apenas uma constatação, ele estava finalmente aceitando o Naruto, principalmente como um amigo, mas também como alguém a ser admirado. Por fim, talvez em seu auge de amadurecimento e controle dos poderes, Naruto e Sasuke enfrentam Momoshiki em uma das lutas mais bem feitas e fascinantes esteticamente da história do anime. Antes de mais nada, os traços são extremamente bonitos e harmônicos e mesmo que o combate seja quase sempre em alta velocidade, não existe uma distorção incômoda na aparência dos personagens ou confusão para entender o que está havendo. O espectador sempre sabe como está se desenvolvendo a luta. É tudo muito fluido e dinâmico. Contudo, o mais empolgante é a homenagem a algumas passagens do clássico, como a luta contra a Zabuza e o plano da equipe que livrou Kakashi da prisão de água. Existe uma repetição, obviamente muito mais elaborada e efetiva dessa estratégia. Além do mais, ver o domínio que tanto Sasuke quanto Naruto tem de suas habilidades que os tornam únicos no mundo shinobi e fazem os outros Kages parecerem menos poderosos do que são é extremamente satisfatório. Por um momento, nos esquecemos que eles tinham dificuldade no início do anime de subirem em uma árvore. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. e queiram. E aí e aí e aí